É aqui o concurso da Miss Bumbum? É, é aqui mesmo. Vão entrando, vão entrando. Eita, garota mais gostosa. Eita, o Jaimão. Anavela, sou vencedora do concurso Miss Bumbum de Baião. Miss Bumbum de Baião, é. Jaimão não sabe não onde é. Bumbum de Baião. É no Maranhão. Explica o senhor. É como quem vem de sinfãs e sobe. É em Portugal, como quem vem da Europa e desce. É verdade. Deixa-me apresentar. Então eu sou o Dr. Matos, o bumbólogo. Eu sou especialista em bumbuns. E sou o maior do Festival Erótico de Gondemar. Não sei se está a ver. Quer dizer que você estuda bumbuns, meu irmão? Estudo com certeza que estudo. Mas sabe que isto é uma carreira recente. Eu era politólogo. Mas como nunca me convidaram para o Expresso da Meia-Noite, que vai daí, eu abracei as bundas. Abraçou as bundas, muito bem. Jaimão, eu sou candidata ao concurso de Miss Bumbum aqui do Brasil. Ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil está a aceitar nádegas estrangeiras, não está? É claro que está. É claro que está. Estamos aceitando, sim. Mas aí, sabe, tenho que fazer uma pergunta. Qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Só para lá. É Arlinda Engenheiro Mendonça. Aí sabe o que é, Ana Bela? Convém que tudo isso que a gente está vendo, que é tão legal, seja 100% made in Arlinda Engenheiro Mendonça. Está vendo aí? Está vendo se esse dia esteja descansado. Ouça lá, eu como bombólogo, eu vou lhe dizer que eu fiz um exame minucioso a todo o nalguedo daqui da Miss Bumbum e posso lhe afiançar que isto é tudo 100% natural. Esteja descansado. É, que legal. Não está me embrumando, não. Ouça lá. Oi, isso aí, caroa. Você não foi naquela clínica que tem ali atrás do restaurante chinês meter plástico nesses glúteos, não? Ah, nunca, Jaimão. Tudo o que aqui vê é obra da mãe natureza com acabamentos do Pai Ginásio. Com certeza. Ai, meu Deus. Bem, vamos fazer, se calhar, o teste do bumbofone, é? Não saracoteia agora, Ana Bela. Não, não, não saracoteia. É, meu Deus. Estou... Eu estou achando que vocês me estão embrumando mesmo aqui. É, eu estou achando que isto é aqui mais plástica, Pamela anda assim, todas as boias da série. Não, nunca. Esta xixa toda criada ao ar livre. Exatamente, eu vou lhe dizer, isto é tudo natural. Aliás, esta rapariga que aqui vê é a única em baião que não usa roupa interior em poliéster. É a única, não é? Muito bem. Então é assim, a gente vai fazer uma coisa. Eu vou confiar. Eu vou confiar nessa garota aí. Não tem... É assim, é muito importante, Ana Bela, que no dia do desfile não tenha plástico algum. Está entendendo? Ai, não. Nada, nada. Nada, nada. Nada. Até a semana. Não é. É assim, não tem nem... 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 É assim. O que é, minha gente? Alto astral! Sim, alto astral! Até... Então... Como é que... O que houve lá? Eu não sei. Onde é que isto... Espera um. Não dá. Vira. Onde é que falta alguma coisa? Deixa eu ver. Eu estou aqui. Deixa eu ver. Ah.